Não há qualquer esperança no texto de que os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. Porque é dito às vezes em algumas igrejas que Cristo vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diga isso, ao contrário, Jesus disse que Deus haveria de encurtar o período por conta dos eleitos que se encontram na tribulação, para que eles não sejam tentados mais do que eles possam suportar. Então, se você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eu tenho uma má notícia para você. Não vai, não. Se nós formos a geração da grande tribulação, nós vamos passar por ela. Eu posso estar errado, mas veja a minha posição, é melhor do que a sua. Porque é melhor eu estar preparado para entrar na grande tribulação e ser arrebatado antes, do que você pensar que você vai ser arrebatado e de repente você entra na grande tribulação. Então, minha posição é mais tranquila, que eu sugiro que seja a sua também. Não há nada na Bíblia que fale de um arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação. E não nos enganemos quanto àqueles que querem nos enganar quanto à chegada do Messias e também que o mundo não vai melhorar pelos esforços humanos. Eu tenho uma visão de mundo que, eu não quero perder o otimismo, mas o mundo vai ficando pior, porque ele vai descambar no espírito do anticristo, o espírito do anticristo atua. E os povos se reúnem, eles se levantam contra Deus e contra a sua igreja. Deus pode conceder alguns períodos de alívio, mas é ladeira abaixo, gente. Não há esperança para que o mundo um dia vai ficar um lugar melhor. Só os utopistas que não conhecem a Bíblia acham que a ONU, que Donald Trump, que Bolsonaro ou qualquer outro apareça. E quando eu estou dizendo isso, não estou indicando nada política, meu voto, não estou indicando absolutamente nada. Mas eu apenas usei como exemplo, de que as pessoas, às vezes até o crente coloca as esperanças num libertador humano, num político, num líder e tal, e a gente fica pensando naqueles líderes religiosos como se o mundo fosse... Eles não vão conseguir absolutamente nada. A nossa única esperança é a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando Ele vier e com o sopro da sua boca destruir o anticristo e todos esses poderes, lançando no inferno Satanás e os seus anjos, vencendo a morte através da ressurreição do seu povo, estabelecendo o juízo final. Essa é a nossa esperança. Se você tem alguma esperança, qualquer coisa humana, eu espero que hoje, não mais. Para que nós vivamos aqui nesse mundo como de fato somos, peregrinos, forasteiros, aqui não é o nosso lar. Mas nós caminhamos para aquela cidade celestial. Queira o nosso Deus nos guardar e nos preservar do espírito do anticristo, dos falsos profetas, daqueles que iludem, dos falsos irmãos. Queira Deus nos manter na fé verdadeira, na expectativa da vinda do Senhor Jesus, fazendo a oração final da Bíblia, que está escrita no final do livro de Apocalipse. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.